A gente já começa o programa de hoje trazendo essa informação pra você sobre o acusado de esfaquear uma esteticista que acabou sendo colocado em liberdade. Os detalhes agora na reportagem de Felipe Reis trata-se de um caso que aconteceu este ano a esteticista Natália Cantuário recebeu, olha só, 25 facadas. E agora o acusado de nome Anderson Figueiredo conseguiu a sua liberdade, passou pouco tempo atrás das grades. Os detalhes agora na reportagem. Anderson Figueiredo está fora da cadeia após uma determinação da justiça. Ele é acusado de tentar matar a ex-mulher, a esteticista Natália Figueiredo. Ela afirmou que foi esfaqueada várias vezes nas duas pernas. O crime aconteceu em julho deste ano. Segundo o advogado de defesa do Anderson, ele está em liberdade porque a justiça excedeu o prazo da prisão. E também porque o investigado é réu primário. Anderson disse para o advogado de defesa que não tinha a intenção de matar a esteticista. A defesa acredita que não existiu a tentativa de homicídio, né? E que o acusado não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima. Hoje, em audiência de instrução e julgamento, conseguimos o relaxamento da prisão. Nós alegamos que se tratava de uma pessoa que era réu primário, bons antecedentes, que até então não respondia por nenhum boletim de ocorrência, muito menos por processo, e que merecia responder todo esse processo em liberdade. Olha, com todo o respeito aos advogados do acusado, do Anderson, como é o nome dele aqui? Anderson Figueiredo. Mas a gente sabe que os senhores trabalham justamente para defender o seu cliente. Mas agora, quantas facadas seriam necessárias, então, para se configurar uma tentativa de homicídio? Eu fico me perguntando. Esta moça recebeu 25 golpes de faca. Você que está me ouvindo, me assistindo, quantas facadas essa mulher tinha que receber para ser considerado para a defesa do acusado uma tentativa de homicídio? E aqui existem outras questões também que ajudaram a fazer com que o Anderson ficasse em liberdade. E aí você vai também para a ponta da lei, a letra da lei, que permite, em casos como sem antecedentes criminais, ser réu primário, ultrapassar ali do estipulado pela justiça, existe um protocolo, os advogados fazem esse trabalho para representar os seus clientes, no caso, o Anderson Figueiredo, mas quanto à tentativa de descaracterizar, descaracterizar a tentativa de homicídio, meu Deus do céu, para mim é algo exorbitante. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e essa moça tem que tomar cuidado, porque esse rapaz está solto, precisa tomar muito cuidado com a vida dela, da Natália Cantuário. 7 horas e 20 minutos, você segue com a gente, mande sua mensagem, DDD 86 21 07 30 03, 21 07 30...